Angélica, aí depois tu nos manda aí. Olá amigos, hoje estamos com o professor Telmo, Rodrigo Buffon, meu grande amigo, Angélica. Estamos aqui na lavoura, observando alguns ensaios aqui com plantas de serviço. E aqui, onde que nós estamos, é uma área de pousil, uma área pequena. Mas olha aqui o que nós achamos na área de pousil. Buva, entre outras, veio algumas plantas de ervilhacas involuntárias. E a partir do momento que você entrou nos mix de cobertura, ser bem plantado. Tchau para as buvas. Olha a diferença aqui, buva, buva, buva. Entrou no mix aqui, é muito difícil de achar planta de difícil controle. E nesse nosso mix, nós tínhamos aqui centeio. Esse centeio, nós vamos plantar trigo aqui. Nós já matamos ele com um pouco de antecedência, já está com 10 dias da aplicação de cletodin. Você pode ver que ele já está morrendo. E o efeito do centeio, o efeito alopático do centeio, é simplesmente fantástico. A nível de Brasil, ele vai nos três estados do sul, Mato Grosso do Sul, São Paulo, Paraguai, lá em Minas, onde tem altitude, ele vai bem. E é uma planta alopática fantástica. Nós matamos elas com antecedência. Ela morreu. O papel dela era segurar as buvas do cultivo do trigo, do cultivo do soja, que vai ser depois. E ele conseguiu, você pode observar. Agora está bastante abaçado, aqui nós estamos na cabeceira. Aqui nós passamos calcário, passamos roxagem. Fizemos também aqui compostagem orgânica. E a terra está com um cheirinho de mato que eu vou te contar. Olha só que legal isso aqui, amigos. Olha as micorizas, tudo entrelaçado. Muitas raízes. Muitas. Esse contato da palha de milho e das safras anteriores se decompondo de uma forma lenta. Esses agregados estruturando o solo. Muito rico em matéria orgânica. Em micorizas, olha só aqui. Em micorizas é fantástico. E olha a nodulação. A nodulação da ervilha aqui, que coisa mais... Que coisa absurda. É linda, linda, linda a nodulação. E essa ervilha que está aqui, nós vamos tentar fazer um trabalho esse ano de não usar herbicida. Eu não sei se nós vamos conseguir. Mas as folhas estreitas, nós já plantamos um mix com nabo pedepato, ervilha, aveia e centeio. O nabo pedepato é mais baixinho, um pouquinho. Então facilitou muito a aplicação do herbicida cletodin para matar as folhas estreitas. Agora sobrou apenas as folhas largas. Agora a nossa ideia essa semana, quando abriu o tempo, é rolofaca e plantio no verde sem usar herbicida. Se tiver necessidade, depois nós vamos usar. Mas uma coisa bem interessante, o rolofaca não precisa cortar, né? É só estrangular. Só estrangular. Só interromper a seiva. E na verdade, isso é um tecido muito mole, muito fácil de manejar, né? E o que estão estudando agora é que esses resíduos de leguminosa de baixa relação CN, eles são os de maior valor para a biota. Esses aqui são os que mais ativam a biota que nós queremos. Os micro-organismos eficientes que você tinha referido. Esses micro-organismos que vão nos ajudar a disponibilizar nutrientes, vão nos ajudar a ter sanidade no solo e finalmente promover o crescimento vegetal. Sem nitrogênio, nós não conseguimos complexar a matéria orgânica em carbono orgânico, né? Perfeito, porque a relação carbono-nitrogênio é de 10 a 13 para 1. Então, não adianta você adicionar resíduos com relação 35, 40, que os micro-organismos vão ser ineficientes de usar esse carbono. Agora, quando a gente tem o nitrogênio vindo do ar, gente, pela fixação biológica, aí nós já estamos com uma relação CN mais próxima da relação CN final da matéria orgânica. E olha que interessante, a palhada aqui para fazer a matéria orgânica, né? A palhada do milho. Olha aqui, onde é que você cavou canassolo? É em todos os lugares, ó. Olha a quantidade, olha como que está. Aqui nós estamos na cabeceira, vamos subir um pouquinho para cima aqui, hein? Vamos subir. Vamos subir. Olha onde passou o trator aqui, ó. Só com o pneu. Já deu, já deixou a cama pronta. É. E é muito gostoso de olhar a divisa. Pouzil versus plantas de cobertura. É. É muito importante quando a gente fizer mix, deixar um pedacinho sem plantar, só para a gente ver o quanto que a gente perde por não fazer o mix. É verdade. Eu acho que esses policultivos são os maiores avanços que a gente teve nos últimos anos, não é, Léo? Ah, com certeza. Olha só que coisa mais linda, ó. Aqui, buva, buva, buva. Entrou aqui, é uma verdadeira bênção. Não, não. E olha, olha a riqueza disso, professor. Olha que coisa mais linda. Vamos arrancar um pedaço de solo aqui. Vamos. Só para nós olharmos com o pé de aveia. Onde que a gente arranca? Arranca inteiro, ué. Vamos ver o quanto que vai levantar aí. Olha a estrutura que está ficando esse solo, a estrutura glumosa. Olha a nodulação ali, ó. É absurdo. Olha quantos quilos de nitrogênio estão sendo aportados aí. Olha que verdadeira bênção, né? Essa é legítima gasolina de micro-organismo e fãs de bactérias. Olha os fiozinhos brancos ali. Olha as zipas. Na radicelas. Agregação de solo, estrutura, matéria orgânica e a biota aqui agradecendo, né? Agradecendo esse ambiente hospitaleiro que foi criado para ela, né? E o melhor de tudo, eu quero que você filma bem de pertinho aqui para nós observar. Aqui nós arrancamos as plantas. Olha aqui, quando você começa a observar, nós arrancamos um pedaço. Olha a quantidade de nodulação que nós temos, a quantidade de raízes que tem, a quantidade de micorizas. Então a gente tem a palha se decompondo, liberando nutrientes, esses nutrientes já sendo absorvidos, sendo aproveitados pela biota, biodisponibilizados, o nitrogênio sendo fixado e o que a gente chama uma ciclagem perfeita, né? Olha, a gente tem a palhada do milho sendo decomposta e olha como a palhada do milho está sendo decomposta já. Olha aqui, você começa a observar, olha de raízes que tem aqui de pelinhos, ela se decompõe assim, disponibilizando todos os nutrientes que ela tem. A palhada do milho tem 3% de potássio. Exatamente. Nesse sistema aqui, nós cicla mesmo. O Rodrigo estava contando para nós das experiências do pessoal que está colocando todo o investimento que vai no soja ou em cima dos mix ou em cima do milho. Do milho e do trigo. E do trigo. Então aproveitando a oportunidade do plantio do inverno, do trigo ou dos mix de inverno ou áreas para colheita de aveia, as áreas que já vem corrigida, pH bom, saturação, equilibrando base, já vemos que colocando o fósforo do sistema que seria para a soja, melhorando isso e colocando e tirando o excesso da soja, tendo uma soja equilibrada num porte médio e com total energia para a posição de carga e produtividade. Então tudo o que precisa, coloca no sistema ou antes do milho ou no mix de cobertura ou no trigo. Sim, porque se considerar um solo desse, equilibrado, de alta fertilidade, não temos mais cálculo de correção para esse sistema. Já é dose de manutenção dos cultivos anuais. Então as gramíneas aceitam um ambiente saturado de fósforo. As leguminosas já se inquietam, estiolam, vegetam demais e nós perdemos produtividade. E com a adubação sendo realizada na cultura de cobertura, nós podemos ter uma, duas toneladas a mais de matéria seca que vai ser aportada. Essa matéria seca vai desencadear toda a atividade biológica. Então realmente nós estamos promovendo uma ciclagem de nutrientes biológica muito mais eficiente do que seria simplesmente o fornecimento diretamente para a cultura. Então como o Rodrigo falou, para a soja esse sistema funciona maravilhosamente bem. Olha aí o tricoderma, esporulando. Olha o tamanho dessa colônia, tricoderma. Olha que interessante também essa raiz do centeio da aveia aqui. Essa provavelmente seja a aveia. Olha aqui a nodulação e cruzou por dentro da ervilha. A nodulação, olha que fantástico. Eles estão cruzando, cruzando fronteiras. E o mais interessante, aonde que tu arranca um pedaço, você vai achar nodulação. Arrancamos um pedaço, olha ali no meio o que que tem. Nodulação. Nitrogênio. E a sanidade dessa vigor dessa ervilha é impressionante. A planta é um indicador de qualidade. Quando a gente observa... Olha que coisa mais linda, né? Essas plantas saudáveis, ela é fruto de um solo saudável, né? E uma coisa bem interessante, aqui tinha pulgão. Até foi a Angélica a quem notou. Ela veio aqui, tinha pulgão e ela pediu para mim, tio, o que que tu fiz que controlou os pulgão? Nada. Cálcio em quantidades adequadas. E uma coisa bem importante. Toda essa vida do solo, tudo anda junto. Mas o nosso dever de casa é fazer análise de solo e nós precisamos levantar o nosso pH. O melhor adubo que tem é pH alto. Nós precisamos pH... Vocês têm trabalhos até quanto de pH? Você vinha me comentando na estrada. 7.7 e com altas produtividades de soja e milho. Nossa! 7.7! Então fósforo com total eficiência, nós trabalhamos com doses de manutenção nas sojas baixas e com a mais alta produtividade possível no soja e no milho. Nós estamos relutando para chegar no pH 6. Isso é um conjunto de manejo com ativação biológica, com mix de plantas de cobertura, áreas de pastoreio com bovinos, 10 plantas no mix. Isso é um processo, não esquecendo sempre, a agricultura é de processos. Não só química, não só interferir em física, mas sim correlacionar química, física e biologia interagindo com raízes e ativação. Nós fizemos uma análise para entender as enzimas do solo. E chegamos ao resultado que quanto mais carbono e nitrogênio, maior a atividade da enzima. Quanto maior o cálcio e mais alto o pH, maior a atividade da enzima. E o alumínio é exatamente o contrário. O alumínio é o sentido contrário a isso. Então o que a gente está vendo aqui realmente é impressionante. Aqui a natureza, voltamos a ter uma terra de mato em solo agrícola. Isso é uma conquista, Laércio. Estou muito feliz de estar aqui em Mangueirinha e comprovar esse teu trabalho fantástico. E uma coisa bem interessante aqui na família, nós fizemos algumas análises metagenômicas. E um resultado que mais me chama a atenção, aonde nós tiramos o glifosato, o nosso índice de tricoderma está muito alto, apesar de fazer quatro anos que nós não aplica. Isso já vem se falando no trabalho. Inclusive o doutor Ademir Calegari sempre lembrou que os ativos, principalmente do glifosato, ele chega a eliminar até 20 inimigos naturais do fusário. E quem faz um bom controle do fusário é o tricoderma. Entendeu? Então se essa é a relação de que o glifosato é uma ferramenta, se necessário usaremos, mas se nós tivermos um manejo eficiente, conseguimos sobressair e essa ferramenta fica em stand-by-by por um momento até que nós não precisamos dela novamente. Então aqui, já pensando nesse manejo sem glifosato, então o nosso mix aqui é composto de ervilha. Olha os nabinhos, pé de pato aqui, que são um ótimo reciclador de enxofre e bolsa. Bora? Bora. Temos aqui aveia e centeio com efeito alelopático. Então, recapitulando, nabo, reciclar principalmente boro e enxofre. Aveia e centeio para ajudar nessa composição dos mix de cobertura, ajudar nas ervas da aninha, ajudar nas doenças radiculares. A ervilha fornecendo nitrogênio para o sistema, para a planta do trigo e sendo gasolina para os micro-organismos eficientes transformar a palha em matéria orgânica. Matéria orgânica e uma matéria orgânica lábio. E a gente olha o vigor dessas folhas aqui. Isso aqui a planta está nos dizendo. Olha, eu estou em um ambiente muito favorável. E tem mais uma eficiência do nabo, que por ele não ser um hospedeiro de micorriza, então ele não seria um sororizador de fósforo. Mas a natureza é perfeita, que é essa aguinha que sai aqui das raízes, ó. É fosfatase ácida, que faz sororização de fósforo também. Então, enxofre, boro e fósforo. Tem um trabalho do Dr. Well, lá dos Estados Unidos, Ray Well, ele trabalha muito com plantas de cobertura, inclusive agora ele quer plantar o milho exatamente em cima do nabo, porque ele encontrou que o desenvolvimento radicular do milho é muito mais rápido. Mas ele pegou o solo adjacente à raiz. E ele chegou a encontrar 150 ppm de fósforo no solo adjacente. E no solo da entrelinha tinha 25. Olha só! E publicou esse trabalho, é um trabalho muito citado, né? E eu realmente, eu sou fã do nabo, viu? Ele, num consórcio, ele desempenha um papel extraordinário. A janela de plantio dele é ampla, você pode plantar ele já na saída da soja e depois até no inverno. E uma coisa bem interessante, o nabo no consórcio. E a gente tem que sempre cuidar muito na proporção, porque o nabo é uma pequena proporção. Ela é uma planta que cresce rápido, a semente é pequena e ele domina o ambiente. E eu gosto muito desse nabo japonês, o nabo pé de pato, que falam porque ele é mais pequeno um pouco que os outros e facilita o manejo. E sabe uma coisa, professor, que mais me deixou feliz aqui, nessa área da família? Deu 60 dias, nós fizemos a massa verde em 60 dias de plantio, 60 toneladas de massa verde por hectare, uma tonelada por dia. Dia de carbono sendo aportado. É muito gostoso a gente fazer plantas, olha o quanto que a gente perde por não fazer. E aquilo que nós íamos falando com o Rodrigo, análise de solo e calcário é fundamental. Mas junto com o calcário, junto com a parte química, nós precisamos da parte física e a parte biológica. São três coisas que andam junto e a natureza é perfeita, ela nos mostra isso, essa interação. E só para olhar para o chão, olha aqui a palhada. A palha está seca, ela vai demorar para mineralizar aqui. E um grande volume de palha. E aqui ao lado, você olha a coloração da palha ali embaixo do mix, já está em uma condição de decomposição. Já está reciclando os nutrientes de volta. E aqui o sonho da família é, nesse talhão de trigo, nós conseguir 100 sacas por hectare com custo bem baixo. É um sonho. Esse é o sonho. E ainda com uma vantagem, no soja nós não vamos adubar nada. Tudo que precisava de adubação, está tudo no solo. Nós chegamos a fazer uns estudos de medir quantos nutrientes estão numa biomassa como essa. E eu posso dizer assim, todo o fósforo necessário, 40 quilos de P2O5, potássio tinha o suficiente para duas safras de soja, até 400 quilos de K2O, de 300 a 400 nós encontramos, cálcio 60, magnésio 40, enxofre 50. Então praticamente toda a necessidade da soja está sendo atendida pela ciclagem. O único que não estava atendendo toda a necessidade era o nitrogênio. Mas aí o nitrogênio nós temos a fixação biológica. Então acaba que realmente você, com um sistema equilibrado como esse, você pode fazer o que a gente gosta de chamar de adubação de sistema. Você repõe estrategicamente naqueles momentos ou naquelas culturas onde tem maior probabilidade de resposta. Então estou muito feliz aqui de acompanhar esse trabalho e acredito que essa é a agricultura do futuro, essa é a agricultura que nós temos que promover, não é, Laércio e Rodrigo? Isso aí. E eu fico muito feliz, é palpável, é notável a diferença. E agora nós queremos ver se nós vamos conseguir traduzir isso em números na próxima safra com trigo de altíssima qualidade. E uma coisa mais interessante ainda que mais me deixa feliz é o trabalho que o Albrecht fez lá nos Estados Unidos com coelhinhos. Que ele apartou, por exemplo, nessa área que nós estamos aqui, uma área de pousil, de monocultura, uma área de um sistema direto plantando. Aqui um sistema plantio direto, corrigido com calcário, rotação de cultura e eles deixaram os coelhinhos comer à vontade. Tanto deste lado quanto daquele lado. Não faltava grama e o milho que era dado em suplementação alimentar também não faltava. Porém, solo rico e solo pobre. E eles foram abater esses coelhos para ver e a diferença foi gigantesca em estrutura ósseo, em musculatura, em tudo. Então, solo rico, alimento rico, pessoas muito mais felizes. Saudáveis. Que diferença tem os coelhinhos de nós? O tamanho da orelha, eu acho, né? Nós somos muito parecidos com os coelhos. Então, quando a gente parte para essa agricultura, nós conseguimos produzir um alimento melhor para o consumidor final. Ana Primavesi fala que nós precisamos de 45 elementos. Quantos elementos nós, Rodrigo, você que trabalha com... Quantos elementos nós conseguimos aplicar? Uns 15, 16 no máximo? Uns 16 no máximo. Para 45 falta quanto? 30. E aí está o restante. Está aí, professor. Na ciclagem, na raiz eficiente. A natureza é perfeita. Fantástico. Exatamente. É, eu estou muito feliz, né? Então, de ver um solo equilibrado em cálcio. Ver nitrogênio abundante. Aporte de palha diversificada. E esse carbono que está sendo acumulado aqui. De uma forma fantástica. A agregação do solo. Tu estava me contando que a infiltração de água nesse solo chega a 100 milímetros. Devido a 100 milímetros, ora. Principalmente devido ao milho verão. Que está sempre no sistema. No mínimo a cada 3 anos, milho verão. Solo sempre coberto. Tanto é que nós aqui, o nosso solo é bastante íngreme. Antes de nós começar esse processo, nós tínhamos muito problema de erosão. E agora com 100 milímetros de água infiltrando. E essa água desce, leva o calcário em profundidade. Antes chovia, levava o calcário para o rio. Nós tínhamos que ir lá pescar o jundiá para recuperar o calcário. Então, esse sistema plantio direto dá certo. Funciona. Aqui, os três princípios fundamentais do sistema plantio direto. Que é a permanente cobertura do solo. A mínima movimentação dele. E finalmente, a diversificação de cultivos. Aqui está sendo praticado. E nós não observamos nenhum indicativo de erosão. Pelo contrário. A água, ela infiltra onde que ela toca no solo. E esse é um conceito importante. Não pode ter muita água escoando na lavoura. Porque é sinal que alguma coisa está acontecendo. Compactação. Tu estava me falando que a resistência à penetração fica em torno de 1,2 aqui. Isso é espetacular. Nenhuma cultura vai ter resistência à penetração. Então, quando você vai cultivar aqui o feijão, a soja, o milho. Eles vão encontrar um ambiente que aprofunda o sistema radicular com o mínimo gasto energético. Porque não vai gastar muita energia num solo com essa estrutura. E isso é fundamental para a gente ter essas 90, 100 sacas de soja que você está almejando lá. E esse eu, no fundo do meu coração, desejo que você alcance. O professor Haywell está com um trabalho muito parecido com esse lá em Maryland, nos Estados Unidos. E ele está dizendo, professor, eu estou quase chegando num plantio direto que eu não uso mais EBC. E esse eu acho que é o ponto máximo que a gente pode chegar num sistema como esse. Muito interessante. O professor vinha contando para nós na estrada também dos efeitos acumulativos dos herbicidas. Onde você tem uma economia de herbicida, não é só palpável financeiramente, mas principalmente nos micro-organismos eficientes do solo. O ano passado nós fizemos um trabalho bem interessante lá, deixamos um pedaço em pousil. Aí veio buva, capinha morgoso, outros matos de difícil controle. Um pedaço mais ou menos que nem esse. Para fazer um manejo químico, o meu manejo químico foi eficiente. Eu fiz triclon, 2,4-D, glifosato, calares, 2,4-D e mais um cletodin. Aí deu que chega, né? Mas só que o meu manejo químico ficou tão caro quanto eu colocar os mix de cobertura, o plantio e a arolagem. Aí na hora da colheita, 99 sacos no manejo de pousil versus 116. Eu para colher os 116, não gastei nada mais. Foi manejo. 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 Então, acho que a gente termina esse vídeo aqui unidos. Vamos nos unir aqui pela saúde do solo. É uma bênção, amigos. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.